Música Mudei minha história e foi melhor pra mim Nem sempre o que a vida me pede é aquilo que a vida me dá Se eu corro atrás do que é melhor pra mim Deve saber que é o meu tempo de volta O seu dinheiro não traz com o coração na mão Minha mente voa livre, leve, louco Bicho solto, bem melhor, bem melhor Faça a nossa vida com o melhor do que já viu E eu vi, se eu não buscar perfeição Ninguém não quer o que busque sem mim Eles querem que você se sinta mal Pois assim eles se sentem bem Mas tudo que é bom, melhor pra você Vem comigo até o fim Mudei minha história e foi melhor pra mim Tem sempre que a vida me pede é aquilo que a vida me dá Leve essa música Me traz um sorriso Leve essa música Me traz um sorriso Com o coração na mão Eu sou errado que deu certo Mas quem quer o errado no mundo que se esperta Vem melhor, vem melhor Faça a nossa vida com o melhor do que já viu E eu vi, se eu não buscar perfeição Ninguém não quer o que busque sem mim Eles querem que você se sinta mal Pois assim eles se sentem bem Mas tudo que é bom me lembra você Vem comigo até o fim Mudei minha história e foi melhor pra mim Nem sempre que a vida me pede é aquilo que a vida me dá Música 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 Legenda Adriana Zanotto Leva essa música, me traz um sorriso Leva essa música, me traz um sorriso